Fala molecada, tio boss na parada, bora pro vídeo Estamos aqui continuando a nossa série de tutorial básico sobre como editar um rap barra mv E hoje galerinha, a pedido da nossa querida Letícia Lima, tá? Eu vou estar trazendo aqui um tutorial pra vocês de como fazer zoom in e zoom out, né? Ou seja, transição de zoom Então eu tô aqui com o episódio de Naruto aberto Vou começar aqui apertando a tecla S pra cortar as cenas, né? Eu tenho a cena do Itachi aqui andando Então beleza, eu quero trocar dessa cena pra essa cena, ok? Olha só, tem aqui Essa cena que eu quero trocar, né? Então vamos lá, começar aqui Existem várias formas de fazer zoom, tá? Existem os próprios plugins, né? Que dá pra fazer Eu não vou ensinar pelo plugin, porque pelo plugin eu uso o Safira E como não vem o Safira instalado pra vocês, muitas vezes as pessoas não vão ser útil pra elas, né? Aqui o Safira fala, ah, eu uso o Safira Poxa, mas eu não tenho o Safira Então, automaticamente não vai ser interessante pra nós fazermos com o Safira, ok? Mas, fiquem tranquilos que com o método que eu vou ensinar Na verdade é até melhor que o Safira, na minha opinião E é só ter paciência e dá pra fazer, tá? Vamos lá então A gente clica aqui no Event Pancrop do vídeo, né? Esse quadradinho aqui Aqui a gente está sendo do Itachi, né? Rolando e tal, beleza, bonitinho A gente vai aqui no último keyframe Conta mais ou menos uns 6, 7 frames 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pode ser 6, 6, 7 frames 7 frames eu coloquei aqui Vamos ver Cria um keyframe Coloca em slow Clica em fast Aqui, ó Perdão Clica no keyframe Clica em slow Vai lá no último keyframe Vem aqui, ó E dá zoom Dá o zoom aqui No seu Event Pancrop Clica aqui Pra poder mexer Onde eu quero que o meu zoom vá Dá um zoom Não dê um zoom muito grande, tá galera? Senão fica muito feio Um zoom médio assim já tá bom Clica no último keyframe Com o botão esquerdo E o botão em fast Ok? Beleza A gente fez o zoom desse lado, né? O famoso zoom in Que é onde ele vai fazer o zoom Agora esse zoom tem que voltar, né? E pra esse zoom voltar A gente tem que clicar aqui No Event Pancrop do outro vídeo, né? Clica aqui nele No Event Pancrop Vem aqui no primeiro keyframe Agora, galera Aperta em fast Botão esquerdo Bata fast Já dá o zoom aqui Já deu o zoom aqui 1, 2, 3, 4, 5 5 frames Clica em restore Só que não é só clicar em restore, galera Porque senão vai ficar um zoom Muito opaco Muito seco Então eu vou ensinar pra vocês Junto com o zoom A fazer o efeito do elastic, né? Em vez de dar restore e fechar Vocês dão restore Mas vocês dão um leve zoomzinho No mesmo keyframe, tá? Um leve zoomzinho aqui assim Tá ótimo Clica 1, 2, 3 Pula 3 frames E volta Né? Aí aqui você coloca em smooth Clica no botão esquerdo Coloca em smooth Mais 3 frames Dá mais um zoomzinho bem leve Mais 3 frames Retira esse zoomzinho E aí pula mais uns 6 frames 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí dá restore Também smooth Tá, galera? Então a gente já tem o movimento O movimento seria esse Mas ainda não tá suficiente, galera Ainda vocês podem ver Que fica uma imagem feia Porque tá dando zoom E tá mostrando que dá zoom, né? Quando dá zoom Você acaba distorcendo os pixels Da animação Isso não é legal pra gente Né? Vamos fazer o seguinte Vamos aqui nos plugins, né? Nos plugins nativos Do Vegas mesmo Tá? Vocês vão vir em Glaução Blur Né? Esse aqui, ó Glaução Blur Vocês podem pegar o soften Né? O soften Vem aqui pra primeira cena Que vocês fizeram A cena do Itachi, né? Deixa em 0 Clica na Animate aqui No reloginho Vem aqui pro último keyframe Arrasta aqui pro último keyframe Só clicar aqui Que você vai saber O último keyframe Né? E conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Foi o tempo que a gente fez De zoom lá no pancrop, né? Clica aqui nessa setinha aqui Pra criar um novo keyframe, né? Ele vai criar um keyframe em 0 E aí no último Você vem aqui de novo No último keyframe Coloca aqui em 250 E aqui também 250 250 Muito bem Muito bonito Clica aqui nessa setinha Aqui aperta aqui Aqui vai ser slow Né? Aqui botão esquerdo Slow Slow E aqui Clica em fast E fast Muito bom Né? Agora vocês vão vir aqui Na próxima cena Que é a cena que tá fazendo Ah, tá voltando O zoom ao normal Também arrasta o soften Dessa vez deixa em 200 Né? Clica em animate Né? Aí vocês vem aqui no pancrop Pra ter mais sentido Onde tá suas coisas Né? Vocês vão aqui Pessoal pra ver onde estão Né? Bom, beleza O meu zoom vai acabar No 14 Então vamos fazer assim Deixa sempre um keyframe Tá? Coloca no 11 Ó, tá vendo aqui embaixo Aqui ó Tô vendo aqui o 11 Tá? Então Vem aqui no Glossom Blur Já tá marcado o 11 Né? Porque eu coloquei aqui A setinha Peraí que agora Desmarcou Aqui Tudo bem E aqui eu vou botar em 0 Galera Então Já fiz aqui um efeito De blur Mais o O zoom Que já dá um acabamento Bem melhor A própria cena Tá? Só tô ajustando aqui Os keyframes Colocando em fast E slow Né? O primeiro keyframe Tá em 200 A gente tem que colocar em 250 Né? Porque é o quanto que ele segue no outro Né? E agora vamos dar uma olhadinha como ficou Nosso efeito aqui Vamos dar uma olhadinha Ele aqui ó Esse aqui é o efeito Que a gente fez Deixa eu dar só um Pré-render Pra vocês poderem ver Olha só Isso aí galera Vocês podem ver Que quando ele vai dando um zoom Ele vai ficando Vai ficando um blur Né? Porque aí não mostra Que o anime tá sendo Dado um zoom É um zoom rápido Né? Pra pessoa não ficar percebendo Que você vai estar mexendo Com o próprio vídeo Ah eu quero mais rápido Eu quero mais lento Como eu faço? É só mexer na vultipancro Se você arrastar mais pra cá Ele vai ser bem mais rápido Se você arrastar mais pra lá Ele vai ser bem mais demorado Vai ser um zoom mais demorado Vou mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma noção Né? Não é um Eu na minha opinião Não é muito interessante Esse zoom mais lento Um zoom mais rapidinho 5K frame já é o suficiente Tá? A Letícia também perguntou pra gente Como a gente faz Pra salvar esses presets Então Letícia Não dá pra salvar os presets Mas o que você pode fazer? Vamos supor que aqui É a nossa cena Essa aqui é a nossa cena Deixa eu cortar aqui Essa cena Peraí Cortei demais Peraí 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 Essas duas cenas aqui Que a gente fez Elas tem já O nosso efeito pronto De zoom Ah e toda vez Que eu vou fazer esse vídeo Eu vou fazer o zoom Em um vídeo Eu vou ter que fazer Tudo isso de novo Então galera O ideal é que sim Porque você controla Onde o zoom quer ir Mas caso você está Com muita pressa Com o projeto muito atrasado Vocês podem mudar isso Tem aqui uma cena Do Itachi Aqui Ele está falando Vou pegar uma outra cena Só pra Ajudar aqui Ajustar Deixa eu Pode ser essa aqui Só pra explicar pra vocês Aqui Está a cena do Itachi Falando E depois tem uma outra cena Que é que interessa pra gente São duas cenas Vocês podem observar Que são duas cenas Mas olha Ah Yuri E aí Vou ter que fazer tudo de novo Não não Vocês vêm aqui galera No primeiro São dois recortes O primeiro recorte E o segundo recorte Tem aqui Primeiro recorte Segundo recorte Vocês vêm aqui No efeito Que vocês já fizeram Está pronto Clica no botão esquerdo Copy Clica no botão aqui Esquerdo novamente E Select Past Event Attributes Ou seja Aqui você vai escolher O que você quer copiar Então eu clico aqui Em Event.Crop E em Effects Keyframe E aqui Ele vai copiar O mesmo zoom Vai copiar O mesmo zoom Que eu tenho antes Só que vocês podem ver galera Que as vezes Isso não é tão eficiente Por que? Porque ele copiou O zoom do tamanho Daquele vídeo Então Chega no respectivo Tempo do vídeo Fica com o zoom parado O que vocês vão fazer? Vamos pegar aqui Vamos clicar Selecionar Esses dois keyframes E arrastar pro final Arrastou pro final Bem mais fácil Também Não se esqueça De fazer isso com Glaucion Blur Clica aqui Copia os dois Seleciona os dois No caso Arrasta pro final Perfeito Agora a gente tem um zoom Pelo menos nessa parte Mas ainda falta outra parte Mesma coisa galera Vai ali no outro Copy Tá E vem aqui Paste Seleciona os atributos Sempre o pancrop E o Effects Keyframe E pronto Tá aí O mesmo efeito Uma coisa galera É a seguinte Vamos supor Deixa eu apertar Ctrl Z Aqui Só pra vocês verem Uma coisa Tá Vamos supor Que eu quero Eu quero copiar Aquele Aquele segundo Aqui com vocês Eu quero copiar Ele Porque eu quero Porque sim Eu quero Acabou Quero copiar Ele com vocês Vamos supor Que eu quero copiar Aquele segundo Efeito Nessa cena Só que nessa cena Eu deixei Eu deixei Negativo Um exemplo Só pra vocês Entenderem Tá Eu clico aqui Invert Eu deixei Eu deixei Essa cena negativa Porque eu quis Eu quis achar Negativa Essa cena E aí eu venho Aqui Clico com o botão Direito Selecionar Pancrop E Average Keyframe Vocês vão ver galera Que o efeito Negativo Vai sair Tá Por que? Porque no Segundo aqui Que você clicou Pra copiar Não tem negativo Então Quando você for Colar ele Em outro vídeo Vai sair Os efeitos Que você colocou E vai entrar Os efeitos Que você tá colando Por isso Que as vezes Não é tão eficiente Usar essa ferramenta O mais legal Seria você Fazer manualmente Toda vez que você Queira fazer Um zoom in Zoom out Tá galera Existe também A forma mais prática Que aí Vai de cada um Que é o transitions Tem aqui O cross effects Tem aqui As ferramentas De zoom in Zoom out Caso você queira Também É uma opção Vou mostrar pra vocês Aqui em outro Pedacinho de vídeo Só pra vocês Terem uma noção Dá um zoom Arrasta aqui No máximo Uns 10 frames Já tá bom Vem aqui Com cross Zoom high Be slow E arrasta pra cá Ele dá o zoom Sozinho Galera Não precisa mexer em nada Ele dá o zoom Literalmente sozinho Vou mostrar pra vocês Aqui Olha só Não é Não é o melhor Zoom É um zoom Mais genéricos Existe Estou mostrando pra vocês Que existe Também tem um zoom Que entra na cena Tudo isso dá pra fazer Também pelo pancrop Eu prefiro pelo pancrop Tudo isso dá pra fazer Pelo pancrop Também Esse é o zoom in Zoom out Que ele vai E volta Se você quiser fazer O zoom que volta E depois vai É muito fácil Galera Vocês vêm aqui Vou pegar qualquer cena Aqui Aí eu quero fazer O zoom que Primeiro vai estar Afastando Depois vai estar chegando Então o contrário Então galera É muito fácil Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão no primeiro Keyframe E já vão dar zoom Primeiro keyframe Já vão dar zoom Tá Clica normalmente Aqui em smooth Vai no último Keyframe Conta aqui Igual eu falei pra vocês Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Keyframe E aqui Vocês vêm aqui No último keyframe E dá um Tira o zoom Afasta Clica aqui em fast Não esqueça de mudar Aqui pra zoom Tá galerinha Depois vem aqui Nesse próprio Keyframe Próximo keyframe Do jeito que está aqui Com um zoom Vocês só vão fazer Um tremido Uma tremidinha Então fast Vai dar um zoomzinho Aqui Bem leve Pula 3 frames 1, 2, 3 Tira esse zoom O famoso elastic Pra quem não conhece Mais 3 frames 1, 2, 3 Dá mais um zoomzinho Bot em smooth 1, 2, 3 O elastic completo Aqui pra vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dar restore Bot em smooth E aqui tá o zoom Ele só vai pra trás Ele não vai pra trás E pra frente Vou mostrar pra vocês Olha só Olha aí ó Viu? Entendeu? Obviamente depois tem que colocar O Glaução Blur Do mesmo jeito Vem aqui No vídeo FX Vem no nosso querido Glaução Blur Soft No mesmo esquema Tá galera Vem aqui Abaixa, abaixa Vai no último keyframe Não esquece de clicar No botão animate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Clica no novo keyframe Vai no último Coloca agora em 300 Depende A cena O tanto que vocês quiserem Colocar Tá Depois vem aqui Nessa última cena Bota novamente O software Coloca em 300 Coloca em 300 Galera É muito importante Que vocês cliquem No botão animate Se não vai funcionar Ele conta aqui Pra vocês Mais ou menos Uns 1, 2, 3, 4, 6, 7 Coloca em 0 Coloca em 0 Beleza? É isso aí Tentar realizar Investful Pra vocês verem É isso aí Galerinha Esse foi o efeito de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like aí Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Pra quem é novo Tá saindo vídeo toda semana Quinta-feira Às 5 horas da tarde Eu agradeço Todo mundo que tá acompanhando Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Espero ter ajudado vocês Valeu Falou